O acidente aconteceu na Avenida das Seriemas, no bairro Bela Vista. O condutor do veículo Palio bateu na lateral deste celta que estava estacionado e tombou. De acordo com as informações colhidas aqui no local, a vítima estava na casa de amigos confraternizando e ao retornar para casa sofreu o acidente. O mesmo estava embriagado. A equipe do Corpo de Bombeiros fez o atendimento de primeiros socorros e encaminhou a vítima até o hospital com escoriações pelo corpo. No local, a vítima já estava fora do veículo, não houve necessidade de desencarceramento nem nada. A vítima conseguiu sair por meios próprios. Aparentemente, ela estava etílica. Por ele estar com sinais de embriaguez, ele não conseguiu falar nada com a guarnição. Ele estava consciente, aparentou estar orientado, respondeu aos comandos. Foi realizado todos os procedimentos nas quais o bombeiro militar é treinado para fazer execução e encaminhado ele ao médico com qualidade. O dono do veículo atingido disse que estava no banco quando ouviu o barulho. Eu só vi quando o carro colidiu e capotou. Mas eu estava dentro do banco, eu não presenciei a cena aqui no fato. O senhor chegou a falar com ele? Não, ele estava em estado, vamos dizer assim, em choque, né? E devido ao ocorrido no carro dele também, ele chegou a prensar o braço na porta debaixo do carro e ele estava sem condição de conversar. Deitou do lado ali e as pessoas... Quem tirou ele do carro? Os curiosos, vamos dizer, as pessoas que estavam aqui no momento que tiraram. Não sei quem são as pessoas. O soldado bombeiro militar Miele lembrou que dirigir embriagado é crime e pontuou alguns danos causados pela imprudência. Sempre quando há eventos ou feriados, nessas épocas, dia dos pais e tudo mais, as pessoas às vezes costumam exagerar um pouquinho no álcool, né? Mas a gente pede e sempre informa a população que quando acontecem as situações, que não peguem carro, procurem sempre as pessoas que não ingeriram a bebida alcoólica para poder fazer a condução dos veículos, para poder evitar esse tipo de situação. Porque muitas das vezes, o acidentado não é só aquele que está cometendo o ato, mas também pessoas inocentes que não têm nada a ver com isso. Às vezes pode ter famílias, né? Então a gente tem que se atentar muito para esse tipo de situação. Obrigado.